Boa noite, meus irmãos e irmãs são simples. Não, 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 não... E em... Nipoles Enquanto que em total de clias canções Em geral, eu repito 1000 vezes Até por esse ano E em um dia Praticando isso, eu mostro que se clia Muito poucos dias Com uma atmosfera boa E se lembra Nunca nos últimos anos Com uma coisa como esse Tem muitas Tem muitas Tem muitas atmosferas No ano No ano Mas eu lembra E os dias No ano No ano E os dias 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 Mais E os dias E os dias E os dias Eu espero que Como eu acho que muitos E outros Mas vão terminar Se a vida Porque É impossível Estar Comunidade E o que é Mas é muito mais A vida É uma coisa que você quer dizer Que é a melhor Eu não consegui assumir as operações no winter e a springa de outubro, infelizmente, quando o winter era difícil de fazer a springa de outubro, Essa não é o seguinte, eu tenho que ver os negócios Vai se calçou, eu tenho que ver isso, tais isto! Tenho que ver osagh moutos e não deixe de ser minha, Olha, eu sou eu da casa e trabalho com o que? Porque eu gosto de recolher, eu vou repetir aqui Obrigada com ele, ele me ajudou, me ajudou. E se eu estava me ajudando, eu me ajudou, Eu vou te ajudar também, mas eu vou te fazer um tempo, E eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, E vamos te ajudar com o que você tenha e te ajudar uma coisa Mas f niemandem, meu Deus, eu vou te ajudar, Então, vamos lá, vamos lá. É muito bom! Vamos lá! Vamos lá! É muito bom! Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.